O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. O Sindicato Rural de Tapes promoveu em parceria com a Associação dos Arrozeiros e a Cooperativa de Arrozeiros de Tapes, na noite desta quinta-feira, 28 de julho, uma reunião com lideranças do setor na região de Charqueadas, a Barra do Ribeiro, para debater as dificuldades de acesso ao crédito para a safra 2016-2017. Os agricultores sentiram um grande impacto com a quebra de 30% na produção da safra passada, causado por eventos climáticos que dificultaram a cultura. Além dos agricultores, advogados e representantes de bancos participaram da reunião. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.